Eu quero que você escute isso aqui, feche seus olhos por favor, eu vou ser bem rápido, eu vou ser bem rápido, eu tenho amigas aqui, mas feche seus olhos por favor, por favor, só para você entender essa oração que eu faço sempre, essa é a oração, feche seus olhos aí, feche seus olhos, isso, isso, escuta essa oração. Uma chance vai passar, talvez eu não tenha, eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Continua de olhos fechados em tudo a praia, se tiver linda, eu gritarei, mas se tiver que chorar, eu chorarei. Mas se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance, eu quero nascer, meu espírito. Eu quero nascer, eu quero nadar, minha carne. Eu quero nascer, meu espírito. Eu quero nadar, minha carne. Fazer Tua vontade, o doce Espírito, na minha vida E uma chance igual essa, talvez eu não tenha mais Eu quero estar em Tua presença, eu quero estar em Tua presença E nem que seja a última vez Mas se tiver que gritar, e se tiver que gritar Eu lhe darei, eu lhe darei, mas se tiver que chorar Eu chorarei, mas se tiver que gritar E se tiver que gritar, o meu Espírito E assim eu vou ter, que gritar, o meu Espírito Eu quero nascer Eu quero mais dar, que gritar E se tiver que gritar, o meu Espírito Eu quero mais dar, que gritar Eu quero mais dar, que gritar E a minha vida, o meu Espírito Eu quero mais dar, que gritar Eu quero tratar de bater a tua verdade, a tua verdade E a minha, a minha, a minha E a minha, a minha E a minha, a minha, a minha E a minha, a minha E a minha, 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 a minha E a minha, a minha E a minha, a minha E a minha E a minha E a minha, a minha E a minha